Uma iniciativa positiva, Academia de Luta Livre Esportiva, Charlie Brautin. Olha que iniciativa bonita. A reportagem, mais uma do Odilon Corrêa. Mauro Vasconcelos, hoje vale tudo. Vale transpirar, vale lutar, vale mostrar o porquê que nós estamos aqui, na Rua Libânia, em Mesquita, no centro da cidade, na Academia Charlie Brautin. Vamos conversar com o mestre Dio, que vai explicar detalhadamente o que significa Luta Livre, MMA. Qual a diferença do MMA, UFC, Luta Livre, Vale Tudo? É, corretíssimo. O Vale Tudo foi banido por confusões que aconteceram na década de 90. E aí entrou o MMA. Aqui nós somos oriundos da Luta Livre Esportiva. Entendeu? Levantamos essa bandeira. Mas temos atletas que lutam o MMA profissional. Entendeu? A diferença é a regra. Nós conhecemos casos de pessoas que acabam misturando as estações. Ou seja, após sair de uma academia, quando vão para as ruas, eles perdem totalmente a noção do que é a disciplina perante a uma pessoa que tem a técnica e uma pessoa leiga, numa hora de uma discussão, em uma briga. O esporte, ele prega uma disciplina? Prega, prega. Acho que a autoconfiança faz com que você evite determinadas confusões. Ainda que você vá tomar uma surra, você está sempre achando que não vai tomar essa surra. Então você evita determinadas coisas. E aqui eu prego isso. Confusão aqui eu não admito. De arrumar confusão na rua. Porque o problema vai refletir aqui, vai trazer para cá, não tem jeito. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Aqui é um trabalho sério. E você tem aqui atletas em competições nacionais ou até alguma promessa que possa ir disputar no exterior? Tem. Tenho várias e, inclusive, acabei de receber uma notícia hoje que o Jefferson Broder, que é um atleta daqui, a gente vai estar viajando em novembro, ainda não tem a data correta, e a gente vai para a África do Sul e ele vai fazer uma luta lá. Ele tem um cartel de luta hoje de 12 vitórias e 3 derrotas. Tem outros atletas também, como o Gato, que é um rapaz duríssimo, veio de Natal, praticamente já não tinha mais luta para ele lá. E ele está aqui, ele está também com 30 e poucas lutas, vitórias. Aqui nós já descobrimos que todos, a maioria, são evangélicos. Como é associar o esporte à fé? Pô, bacana. Bacana. É legal porque a gente trabalha também com uma recuperação. Eu tenho um atleta que não pode estar aqui hoje, porque ele pegou 30 anos de cadeia, saiu com 10, se eu não me engano, e ele tem que voltar para lá para dormir. Então essa coisa de socialização é legal. É meio que uma recuperação, entendeu? Tem vários outros atletas aqui que antes de vir para cá ou não faziam completamente nada. Eu tenho aqui um rapaz magrinho que era asmático, tinha vários problemas de saúde e hoje em dia não tem. E tem outros que faziam várias besteiras e hoje em dia não praticam mais, graças a Deus. Queremos te louvar, ó Deus, pelos atletas, por companheiros, não somente atletas, mas amigos e família que nos unimos e fizemos aqui, ó Pai. Bom, Mauro, então agora o mestre Edil vai mostrar para a gente uma luta dessas promessas daqui de Mesquita que vão até para o exterior e aqui no Brasil também com competições. Mas antes, é bom a gente deixar claro aqui uma coisa, mestre. Quanto à credibilidade de se formarem os atletas, aqui existe um credenciamento, você tem credenciamento para ter aqui essa formação desses atletas? Tenho sim, eu sou faixa preta do mestre João Ricardo, da Academia Budokan, mundialmente conhecida. Tenho aqui os meus certificados, diplomas, acho importante isso, é legal, é uma referência, é bom ter esse tipo de coisa na academia. E acho importante também, toda pessoa que for procurar um esporte, para fazer qualquer tipo de esporte, procura saber quem é o profissional, de onde veio o profissional, para evitar lesões, para evitar confusões na rua. Acidentes até fatais. Dentro até da academia, que são coisas que podem ocorrer, onde a coisa é muito profissional, imagina onde não é. E nesse caso nós temos aqui uma luta acontecendo. Quem são esses atletas? É, eu tenho aqui de camisa amarela, é o Paulo Gato Preto, o rapaz de camisa branca e de bermuda mostarda, é o Jefferson Broder, viajamos há um mês atrás para São Paulo também, ele ganhou lá, ganhou bem. Vamos deixar então mais um recado aqui, para quem está pretendendo iniciar, ou então frequentando academias de luta livre, esportiva, quais são os cuidados essenciais? Olha, primeiro é ter certeza do profissional que está trabalhando na academia. Então, acho que o mais importante é isso, e procurar um médico antes e ver se está correndo tudo bem com a sua saúde, se você pode fazer determinadas coisas. Vamos deixar aqui, aproveitar já durante a nossa matéria, deixar o endereço aqui na sua academia. É, eu estou localizado aqui na Travessa Libânia, 47, a referência que a gente usa é o 20º Batalhão, que é bem próximo, e chegando aqui vai ser bem-vindo, qualquer um de qualquer arte marcial vai ser bem-vindo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 dessa academia, que mostra, que fala e que promove ações positivas na nossa Baixada Fluminense. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã.